Fala galera, beleza? Aqui é o Chorão. Hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da série Mestre de Obras. Série essa que já vai no quinto e último vídeo da série. Isso mesmo, último vídeo. Neste vídeo estou usando a Nightingale como armadura e vou finalizar com o lado direito da casa. Esse vai ser o último lado. Não tenho previsão de quando será feita a nova série que será para decoração da casa. Lembrando que o link dos vídeos anteriores vai estar na descrição desse mesmo. Tudo bem? E é isso aí. Se gostarem do vídeo dê um gostei. Se não gostaram, clica aí no não gostei. Favoritem, por gentileza. E se possível, compartilhe aí nas redes sociais. É isso aí galera. Valeu e até o próximo.